Durante uma gravação de um filme dentro da casa de Anitta, uma fã resolve ir até o seu condomínio e presenteá-la com uma camisa. Anitta não gostou da surpresa da visita, mas tratou bem sua fã e recebeu a camisa. Vocês agora vão escolher aqui no júri popular se Anitta está certa ou se Anitta está errada. Se Anitta estiver certa, você põe o dedo no like. Se Anitta estiver errada, você coloca o dislike. Vamos aos fatos. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Pinheiro. Eu sou neta da dona Ilza e filha de criação. Inclusive, moro com ela a minha vida inteira e vim me posicionar sobre esse caso com a Anitta. Porque na internet estão achando a minha avó como se ela tivesse invadido a casa da Anitta, o que não aconteceu. E ainda vincularam a imagem dela na Netflix sem autorização dela. Eu perguntei para ela. Mãe, você assinou algum documento? Ela disse que não. Inclusive, ela não sabia nem que ela estava sendo filmada. Tia Ilza? O que que tia Ilza está fazendo aqui dentro, gente? O que que você está fazendo aqui, gente? Não, a gente pode fazer nada com isso. Eu estou aqui só vendo a tia Ilza sentada. Sim, minha linda. Deus te abençoe. Nunca desanime de nada. Que Deus está contigo. Como assim? O que que aconteceu? Do nada, na honra. Eu estou ali em frente com o Ok. Morando com minha gente. A família não gostou nada do tratamento que Anitta deu para sua fã. A Anitta entrou dentro da nossa família e, de repente, ela chegou e bagunçou. Bagunçou tudo e a gente, naquele sofrimento, né, que a família toda sofrendo por causa de mamãe, graças a Deus ela foi a vencedora, ela saiu segunda-feira agora do CPI, né? E assim resolveram processar a Netflix, a Anitta e a produtora de vídeo. Daí primeiramente pensamos, eu acho que eles estão querendo ganhar dinheiro nas costas de Anitta. Mas até então o que sabemos é que o processo gira em torno de retirar a imagem da senhora do documentário. Ou seja, eles não estão pedindo dinheiro, estão pedindo apenas que apaguem todas as imagens onde Dona Maria Ilza esteja aparecendo. A minha avó, ela conhece a Anitta desde o início da carreira dela. Ela acompanha a Anitta desde sempre. Ela sempre fez tricô, crochê para a Anitta, sempre entregou para ela. Inclusive, a minha avó sempre ia lá no Rio, no programa da Fátima Bernardes. Sempre que a Anitta estava, a Anitta ia até ela, conversava com ela, sentava no colo. Eu tenho uma fã do meu fã-clube que ela tem 65 anos. Ela vai para o show com a camisa. Como assim? Nossa, que velha! Refaça essa frase! Gente, eu tenho 20 anos, né? Refaça a frase! Eu tenho 20 anos, ela tem 65. 65, e daí ela foi, ela falou, eu sou fã do Fábio Júnior, mas agora também sou sua. E aí ela colocou uma camiseta com a minha foto, fez um gorrinho de crochê para mim, que eu até usei no Esquenta outro dia, fez, me deu, a fã foi lá, ficou curtindo no show, falou, sou sua fã do Ana Ilza, um beijo. Pelo que entendemos, ela conseguiu ir ao condomínio, passou pela portaria e chegou até a casa de Anitta. Assim que foi recebida pela mãe da poderosa, que, sem entender se estava autorizada ou não, permitiu que a fã entrasse na casa. E vocês acham que uma senhora de 72 anos, idosa, recém-operada do joelho, ela ia conseguir invadir um condomínio de luxo? A mãe da Anitta deixou ela entrar, até porque para você entrar num condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, você tem que se identificar, você tem que identificar o carro, e aí eles deixam você entrar. Quando ela estava na portaria, ela falou que era uma roupa que ela ia entregar, que ela até faz, né? Umas coisas de crochê, parece. Aí ela falou isso, aí falaram, ah, deve ser alguma roupa para o show. Aí liberaram. E eu abri a porta, e aí ela foi falando, oi, não sei o quê. Eu estranhei, que eu não estava esperando ninguém, não sabia de nada. Mas aí a gente trata bem todo mundo, né? Mandei ela entrar e tudo mais. O problema é que a residência é de Anitta, e ela afirma que não convidou e não autorizou a entrada de nenhum fã. A minha avó entrou, ela foi autorizada a entrada. E, na Netflix, a mãe da Anitta fala que ela invadiu a casa. Tudo bem que era uma pessoa tranquila, era uma fã até que ela já conhecia dos shows, né? O problema foi que foi uma surpresa mesmo, uma invasão, uma... Aí ela se sentiu um pouco abalada com isso. Fecha a porta aí, por favor. Fala com o Fê. Um teste. Isso tudo é um teste. É isso, cara. Eles dão para você que é meu fã, já sabe, né? Entrou, vai aqui no condomínio, vai aqui para a porta de casa, minha mãe manda você para dentro, você fica aqui com a gente. Você toma café, acorda... Apesar de tudo, um dos maiores medos são roubos, sequestros, entre outras coisas que podem acontecer com o acesso de pessoas não conhecidas ou não autorizadas na casa dos artistas. Como citado no vídeo anterior pelos inscritos aqui do canal, existia uma cantora chamada Selena Quintanilha, que foi morta por uma fã. Mas calma, não que seja o caso desse caso. Mas os inscritos queriam dizer para ter mais cautela no acesso à casa da artista, uma vez que isso já aconteceu e teve um caso de polícia onde um fã adentrou a casa da poderosa e teve sérias complicações. Isso não existe, gente. Ela simplesmente foi levar um presente, autorizaram a entrada dela e ela entrou. Inclusive, se vocês prestarem atenção no episódio, a minha avó não sabia que estava sendo filmada. Como você filma uma pessoa sem a autorização dela e depois joga na Netflix? Se vocês prestarem atenção, a minha avó olha o tempo todo para a Anitta, admirando. Minha avó sempre amou a Anitta. O que é isso? O tipo de coisa que acontece na minha vida? Isso aí, as coisas que acontecem na minha casa e de repente eu oro e tenho uma fã sentada no sofá. Quem chamou? Por quê? Ajudei a Anitta. O que é isso? Eu e a Anitta. Pelo amor de Deus. O que é isso? Sei lá, eu vi essa minha subindo ali. E eu estava subindo também. Tchau! Arruma outra. Para fazer o meu papel. Pois bem, aqui você decide no júri popular. Anitta está certa? Deixa o like. Anitta está errada? Deixa o seu dislike. Cadê a empatia? Uma senhora disse que ela teve que ficar 10 dias entubada na UTI. E aqui, sendo chacota. E a gente tendo que lidar com ela na UTI, sem saber se ela ia voltar, e ainda ler os comentários que a gente leu em todos os sites de fofoca que saíram. Todo mundo fazendo meme. Minha avó. Um absurdo. E ela não podia se defender e a gente também não tinha nem cabeça para vir aqui e falar antes. Mas agora, graças a Deus, ela está bem e está em casa. Então, a gente não vai deixar isso passar. Realmente, gente, pelo amor de Deus. Ela é uma fofinha, inclusive. Mas qualquer ser humano que entra na minha casa sem ser convidado, eu não vou gostar, não. Inclusive, eu só tratei bem justamente por ela ser uma senhora de idade. Mas a minha casa é o único lugar que eu tenho para soltar um peido em paz. Entendeu, gente? Quando eu saio na esquina, já tem alguém. Eu falo, tiro foto, trato bem. Agora, dentro da minha casa, eu queria dizer que qualquer ser humano que entrar na minha casa sem ser convidado, já aconteceu, inclusive, ou três vezes, duas vezes. E eu tratei, foi muito mal, viu? Quase tirei a vassourada. E se fizer de novo, eu vou tratar mal de novo. Não vem na minha casa, não. Se você tem alguma sugestão de conteúdo para se debater aqui no Júri Popular, coloca aqui nos comentários. E, claro, manda esse vídeo para os seus amigos para que eles possam voltar também. E, claro, se inscreve aqui no canal. E, claro, se inscreve aqui no canal.